A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mania de ser mulher Eu cá não gosto muito daquelas senhoras que é... ai não me toques que me desafinas São grandes músicas sempre em português Música boa para dançar Pois é Aproveite para lhe dizer que após o sinal horário das 4 da tarde conte com a sua participação em mais uma linha aberta O número é o 235 235 098 235 098 O número de pessoas está cuidando Trio musical Vitor Costa no tema O BÉBADO Dito do nosso ouvinte Manuel Leitão que nos ligava dos agudos E do outro lado da linha tenho agora o nosso ouvinte Rui Onas que se encontra neste momento a caminho de Lisboa Olá Rui, muito boa tarde Olá, está tudo bem? Tudo ótimo e com o Rui também? Estamos muito bem Estamos muito bem Nós estamos aqui no capítulo de Lisboa Eu faço parte do eleito de uma peça que esteve em cena ontem em Vila do Com Estão aqui com o Alpo Lima e com o André onde estávamos a ouvir a rádio e decidimos ao local que apresia João e pedimos a música Com certeza e fizeram muito bem Luís em final é para mim uma grande honra desde já Ahm... Agora também temos que estar a ouvir a sua emissão é desde o último artigo Ora ainda bem muito obrigado Rui e vamos ouvir a música do Jorge Loureiro é para dedicar Vou para dedicar a todo o auditório a Cis João e... o que é que este vai a ouvir basicamente? Muito bem Rui... Também já vou ouvir os colegas aqui ao Alpo e o André eles esperam por ti Sim senhor Rui um grande abraço para si abraço aí também para os colegas e até uma próxima Muito obrigado um abraço João Muito obrigado boa tarde ficamos então com o pedido do nosso ouvinte Rui Unas que nos ligava então em viagem a caminho de Lisboa aliás este senhor é um grande ator português que toda a gente conhece certamente mais um grande abraço vamos então para o amigo Rui Unas e para todo o elenco da peça de teatro Jorge Loureiro sou calceteiro é o que vamos ouvir Música sou calceteiro sou calceteiro como se senta a pedrinha sou calceteiro com buracos na estrada sou calceteiro mas que falo e sorte a minha pois faço um dia sempre a dar a martelada OK sou calceteiro é a cara sou calceteiro como se senta a minha Mas todo o dia sempre a dar a martelada ok É o meu filho mais velho Que errou de uma trovada Sasta, pego bem pedrinho Vá bom, é agora Ok, sou calesteiro Eu sou calesteiro Sou calesteiro Sota minha Mas parte do dia tem para dar Quem conhece, quem conhece Mas quem, mas quem Sou calesteiro Sabe por buracos na estrada Quatro, dois, três Mas quem, mas quem Sou calesteiro Sabe por buracos na estrada Sou calesteiro Sota minha Pois parte do dia tem para dar a merda Outra vez? Eu devo confessar que ainda nem acredito Que falei com o grande Rui Unas Grande nome do teatro português Foi ele que nos pediu Esta musiquinha Jorge Loureiro O tema é Sou calesteiro E para última parte O tema é 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 O tema é